Olha só, veja agora o que aconteceu com o Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos, dentro do avião. Ele foi vítima de gordofobia em um povo. Mas ele não é gordo, né? É normal, né? Um gordinho, né? Mas ele acanjou uma confusão com uma senhora no avião. O que ela falou pra ele? Tiago Abravanel, o bom gosto da família Abravanel é inegável. Ah, obrigado. Devo dizer que estamos hoje num stand incrível, que pra onde eu olho eu estou perdida. Ah, é a primeira vez da gente numa feira assim, né? Pra lojistas, numa feira loungewear, né? O nome, né? Do conceito, né? Chique, eu também aprendi, tá? Não sabia não. E entendendo um pouco de como funciona o mercado, né? A nossa marca é uma marca muito nova, a gente lançou em outubro do ano passado. A gente é um pijama ousado, que a gente dorme estiloso e sai pra rua sem medo de estar de pijama. Não é? Eu ia pra fora do país, pros Estados Unidos, comprava um monte de roupa, né? De diferente, né? Pijamas... O meu avô em Orlando. Não, meu avô, ele sabe fazer um mix de estampa que só ele consegue. É o bom gosto da família Abravanel. Exato, exato. Com estilo, entendeu? Independente do gosto, tá estiloso. E o que é legal tem pra criança, pra homem, pra adulto, pro gordinho, pra magrela, tem pra todos os tipos. Todo mundo pode usar. Eu acho que a gente tem que, na moda, né? A gente também tem que ser democrático. Eu, por ser gordo e entender que isso sempre foi uma dificuldade pra mim, enxergar no mercado coisas que eu gostasse de me vestir com a ousadia... Você tinha muita dificuldade em comprar? No Brasil, tinha. Eu também encontro, porque sou magrela. Os muito gordos e os magros também têm sempre essa dificuldade. Quando a gente se coloca na situação do outro e entende que você pode ser exemplo pra outra pessoa, é onde a gente tem que agir de fato. E aí, nesse sentido, eu e minha irmã, que somos gordinhos assim, lutamos por essa causa e também acreditamos que a moda tem que ser democrática. Então, não só eu que sou gordinho posso usar um tijama, mas o magrinho também pode. Recentemente, durante um voo, Thiago foi vítima de gordofobia. Ele contou em detalhes o que aconteceu e lamentou o ocorrido. Olha, eu fiquei muito mexido nesse dia, porque nunca tinha acontecido diretamente comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito, não só, acho que por ser artista também, mas independente de ser artista ou não, eu nunca tinha vivido isso nem no colégio. E aí, eu me senti tão mal, não por mim, porque eu acho que eu tenho capacidade de argumentação e de chegar e falar assim, Olha, você tá equivocada no que você tá fazendo, entendeu? Mas quantas pessoas passam pela mesma coisa? Não tem essa voz. Não tem essa... Muitas vezes ficaria calada ou acolhida, depressiva. É uma situação horrorosa, assim. Pra quem não viu o que aconteceu, eu tava entrando no avião e aí eu não conseguia passar, porque tinha uma moça na minha frente com a cadeira deitada antes do avião decolar. E aí eu falei, ô minha senhora, eu não consigo passar aqui. Aí ela ficou brava, não sei o que. A pessoa que tava sentada do meu lado passou pela mesma coisa, porque a cadeira tava baixada. Eu falei, minha senhora, a pessoa não consegue passar. Aí ela virou pro marido e falou assim, ah, se não consegue passar, que emagreça. Ela postou isso, né? E aí depois ela... Eu tava sentado atrás e aí eu conseguia ver o que ela tava escrevendo. Obviamente que eu não poderia ter feito isso, porque era invasão de privacidade. Mas ela foi tão baixa, assim, colocando assim, gordo é uma desgraça. Ela, além de não emagrecer e não sei o que, ainda fica atrapalhando a vida dos outros. Assim, uma coisa horrorosa. Isso é uma gordofobia, isso é horrível. O problema é todo dela e a gente tá aqui justamente pra mostrar o contrário. O quanto você, Thiago Abravanel, gordo, magro, alto, baixo, careca ou cabeludo, é maravilhoso. Maravilhoso! Graças a Deus, eu sou muito feliz com isso. É isso mesmo. Agradeço por poder ser assim e inspirar outras pessoas que também são. Sem dúvida.